de lá da Venezuela, né? Disse que direita neofascista teria levado o cancelamento de ida dele à Argentina. É uma com as acusações, né? Então, poxa, não devo nada, né? Pra ninguém. Por que eu vou ter medo de ali no meu amigo, país vizinho, se eu não devo nada? Né? Não tem por que eu não ir lá. Essa notícia aqui já deixou o brasileiro muito assustado, né? Lula elogia a Argentina que terminou a economia com a inflação a quase 100%. Cara, se ele elogiou um país que a inflação subiu quase 100%, quando eu elogio uma coisa é porque eu quero pra mim, né? Se eu tô elogiando, eu queria que aqui fosse igual lá. qual é o motivo de o Brasil tá em crescente, ele querer que o Brasil regrida pra ter uma inflação de 100%. Por que eu ia querer isso? Por que o presidente da república ia querer uma coisa dessa pro país? É o que me deixa entender. Porque quando você elogia, você achou bonito, você achou legal, você quer pra você aquilo ali. Então, ele quer que o Brasil regrida até o nível da Argentina? Deixa aí o comentário de vocês, o que acharam dessa notícia, se é ou não pra causar espanto. O Brasil vai financiar, o BNDES vai financiar algumas coisas ali na Argentina, só que, né, os países que são alienados, né, na mesma risca desses países aí, o da Argentina, da Venezuela e de Cuba, né, é a Argentina aí. O Brasil ainda tem aí 2,7 bi de empréstimo, né, a Cuba e a Venezuela. Vocês acham que o Brasil vai receber isso de volta? Ou nós, e quem votou nesse cidadão aí, vai pagar por essa dívida e vai ter mais empréstimo pra eles? Só que aqui no Brasil, os 120 milhões de pessoas que estão passando fome, né, não vai ter esse financiamento pra alimentar essas pessoas, né, vão continuar pelo jeito, porque vão financiar mais coisas em outros países e nós vamos ficar aí a ver navios. E por fim, uma notícia, né, boa no meio de tudo isso, independência do Banco Central é o que realmente beneficia o país, diz Henrique Meirelles, ex-ministro aí do atual presidente. Pessoal, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. O que vocês acharam do vídeo? Acharam do vídeo? Quais são as projeções, né, para o nosso país nesses próximos anos? Acho que eles não vão conseguir fazer todo o estrago que eles querem. Estão tentando fazer que é pelo menos é o que deixa a ver, né, quando você elogia um país que está sendo destruído. Você elogia, você assusta todo mundo e parece que você quer fazer aquilo também com o país que você preside. Valeu, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí